A mensagem chega aqui pela internet, a rede mundial que une milhões de computadores no mundo todo. Pode mandar já. A nossa equipe está a fortes para receber as mensagens. E já chegou a primeira mensagem pelo nosso correio eletrônico. Ela vem do Espírito Santo do espectador Flávio Rabelo. O Flávio escreveu o seguinte, Parabéns ao Fantástico pela inovação, como sempre, em primeiro lugar. Flávio Rabelo. Flávio, muito obrigado pelo elogio e conte sempre com o Fantástico na linha de frente das inovações da TV. Você também pode mandar sua mensagem. O endereço está na tela.